Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para mostrar os jogos grátis da PSN Plus aí de outubro de 2021, é isso aí Pra você que tem aí uma assinatura ativa da PSN Plus, tanto no Playstation quanto no Playstation 4, você vai poder resgatar esses jogos aí sensacionais de grátis De grátis você está pagando a mensalidade, mas é de graça né, porque você paga mensalidade para jogar online, para ter várias outras coisas e ainda ganha esses jogos aí, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando dos 3 jogos grátis desse mês, a gente começa com ele, Mortal Kombat X, é isso aí, Mortal Kombat X Seja lá como você quiser falar, se você for grego, você pode falar com X, se não você pode falar 10, é isso aí cara, é um jogaço, jogaço incrível Eu tenho aqui a versão completa né, a versão com todas as DLCs e tal, é o XL e é incrível cara, Mortal Kombat sim foda, tem um ou outro Mortal Kombat que é meio ruim Mas ela era do Playstation 2, hoje em dia aqui saiu 11 né, recentemente aí também é sensacional E o 10 é maravilhoso, ele veio aí né, o 9 foi o que reviveu a franquia e o 10 veio aí para dar aquela solidificada né Para mim ainda é melhor que o 11, o 10 e está aí agora de graça para você poder experimentar Scorpion vs Superdero Depois nós temos aí PGA Tour 2K11 né, não, 2K1, eu não lembro agora qual que é, é 100 milhão de coisas que tem nesse 2K Mas é isso aí, 2K21 na verdade agora sim, é, que é um jogo de golfe, não tem muito mais o que eu falar Eu gosto de jogos de golfe, eu prefiro os que são mais malucos, tipo do Mario, essas coisas que tem poder Mas jogo de golfe é sempre legal, principalmente para você jogar, na verdade só para você jogar em grupo assim, jogar com seu amigo e tal É divertido você ficar ali jogando um pouquinho de golfe e é isso, não tem muito mais o que eu falar É um jogo de golfe, vale a pena E depois temos aí Hell or High Lose ali, é um jogo bem diferente, é exclusivo do Playstation 5 Hell Let Lose Que você vai controlar aí um FPS na Segunda Guerra Mundial, ele é bem diferente, ele é exclusivo do Playstation 5 Então para você que tiver o Playstation 5 você já vai poder experimentar aí um jogo, um FPS feito exclusivamente para o seu console Ele parece estar bem bonito como vocês estão vendo, parece ter uma experiência bem frenética aí de Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas então é isso aí galera, esses aqui são os 3 jogos desse mês aqui da PSN Deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você vai pegar, se você não vai pegar, não é que você vai pegar porque é de graça, né? Mas então é isso aí, tá? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation Playstation Playstation